As tensões entre China e Índia chegaram à tecnologia e já atingem o aplicativo chinês TikTok. Nesta terça-feira, o aplicativo negou ter divulgado dados de usuários indianos para o governo de Pequim depois que a Índia decidiu proibí-lo por razões de segurança. Esta mídia social está na lista publicada pela Índia de 59 aplicativos chineses que ficaram bloqueados no país para garantir a segurança e a soberania do ciberespaço indiano. O anúncio do governo do primeiro-ministro Narendra Modi surge duas semanas depois de um enfrentamento entre o exército indiano e chinês em uma zona fronteiriça do Himalaia. O conflito deflagrou um apelo por boicote de produtos chineses na Índia. A proibição é um golpe importante para o TikTok, um app muito popular entre os jovens indianos e que perderá com isso boa parte de seus usuários no mundo. O aplicativo permite publicar vídeos de poucos segundos nos quais os usuários se filmam cantando, dançando ou fazendo brincadeiras. O bloqueio de aplicativos chineses, que também afeta o WeChat, o Able e o jogo Clash of Kings, acontece em um contexto de alta tensão entre Nova Delhi e Pequim.